Minha gente, as finais do Tekken 8 já encerraram E antes deles começarem a do Street Fighter 6 Que já está rolando nesse momento lá na Evo No último dia dessa Evo 2024 Eles trouxeram mais um anúncio insano pra gente Que eu não esperava que fosse acontecer tão cedo Na verdade eu imaginava que poderia vir sim um teaser dele, cara Mas eles mostraram ninguém mais, ninguém menos Do que Terry no Street Fighter 6 Um teaserzinho aqui Estou com o link devidamente preparado da Evo Pra gente poder conferir o show e a reação da galera também O pessoal vibrando quando o personagem aparece e tudo mais E eu já estou com o trailer aqui também oficial do canal do Street Fighter Em 4K pra gente poder dar essa conferida no boneco também Pois já temos até mesmo janela de lançamento Como a gente já imaginava que eles fossem mostrar pra nós Um trailer de gameplay vai ser um pouco mais pra frente ali apenas e tudo Mas nós iremos aguardar pacientemente Saudações deles, seu Caio Nobre Vamos lá pra mais um vídeo de Street Fighter aqui no canal Se você curte os nossos vídeos, você está ligado no esquema Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acessem o nosso site que é o maillow.net E confiram o vídeo que publicamos agorinha, cara Tem poucas horas aí mostrando a revelação de Hei Hachim Shima retornando no Tekken 8 Está aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem Então vamos lá, sem mais delongas galera, ver aí o teaser O primeiro vislumbre de Terry no Street Fighter 6 Isso é apenas o ano 2, temos muita coisa do Street Fighter 6 poder vir por aí Olha, ele falou A Capcom me abençoou com a oportunidade de mostrar mais um vídeo pra vocês Vocês querem mais um vídeo? A galera gritando Terry Ok, produção, vamos gravar esse vídeo Nossa, mano Eu tô repiando, cara, de novo A vibração da galera é insana demais, gente Nossa O que é isso? É isso que vai fazer? O thankful é o campeão! A S서queira! A S booker é o campeão doorno de Jalisco! O campeão do jogado é o campeão, Tere Mogaça! A ssoqueira! A ssoqueira! A ssoqueira! Agora, onde está aqui hoje? Meus amigos Terryzão da massa Revelado aí pra gente, galera O primeiro vislumbre do boneco no Street Fighter 6 Foi quando eles mostraram que viria O Terry e a Mai Foi uma versão anime Por assim dizer, um desenho e tudo E agora nós vimos aqui Os gráficos in-game do boneco E eu já deixei separado aqui Pra poder mostrar pra vocês também No canal oficial do Street Fighter Onde eles já liberaram esse teaser Pra gente em 4K Então, bora dar uma conferida aqui também Pra gente poder ver Os gráficos aqui e tal E um detalhe também importante, interessante Que da gente notar, é que Esse teaserzinho que eles trouxeram pra gente É justamente do World Tour Que a gente deve encontrá-lo ali com o nosso personagem E tudo, e acompanhar a história dele Porque aparece o boneco do World Tour Ali, naquele momento que ele tá mandando Seu golpe especial no cara, eles filmam Alguns personagens ali e tal Aparece o boneco do World Tour, né? Então, vamos lá ver novamente em 4K Terry is PowPow Cafe Very special VIP for the store's opening But whenever the hungry wolf's around You know that his fights are going to be a hot topic Terry! Let me fight you next! I want to fight you Nossa, cara, tá bonito demais o boneco Ó Aí, ó O boneco do World Tour Ele aparece aqui de relance pra gente, ó Nossa Brabo demais Deve ter saído na Capcom Brasil com legendas pra gente ver Mano, olha esse boneco, velho Olha esse boneco nessa engine Na R.E. Engine, né? Que é a do Street Fighter 6 Meu Deus do céu Deixa eu ver se saiu no Capcom Brasil, galera Aqui Porque lá tem as legendas, né? Pra gente poder conferir e tudo mais Vamos ver se já saiu lá É, não Ainda não saiu Queria entender direitinho o que eles estão falando ali Deixa eu voltar aqui Deixa eu ver se tem legendas pra poder traduzir em português As legendas estão ativas Ah, não Já tem a tradução pra português aqui, pessoal Vamos ver, rapidão Só pra gente ver o que o pessoal fala aqui no início, ó Terry é o Pau Pau Café Muito especial VIP para a abertura Mas quando o hongerista se torna, você sabe que seus lutas são muito mais importantes Terry, deixa eu lutar com você em seguida Eu quero lutar com você Nice Ele vai com tudo O lobo faminto Terry Bogard Nossa, que da hora, mano Pô, tá demais esse boneco, galera Pelo amor de Deus É isso Então tivemos aí esse teaserzinho do Terry, pessoal E como a gente já tinha visto, né? Na janela de lançamento Na apresentação dos quatro personagens Que eles mostraram o Bison O Terry, a Mai e a Helena O Terry, ele é o próximo personagem, obviamente E ele deve chegar ali pra meados de setembro, mais ou menos Eu até comentei no vídeo mais cedo do SNK vs Capcom também Falando dessa junção das duas empresas lá e tudo mais Então nós podemos esperar o boneco chegando Mais ou menos ali por esse período E ainda nesse mês de agosto Que tá chegando, né? A gente tá no vídeo no dia 21 de julho aqui Eles já devem trazer um trailer de gameplay completo do personagem Pra gente poder curtir ali as habilidades dele, né? Porque aqui é basicamente uma cutscene Mas, obviamente, nós temos também uns vislumbres ali Das habilidades dele Como, por exemplo, esse golpe que ele tá mostrando aqui pra gente Além disso aqui ser dentro do Red Tour também Então deixa aqui embaixo nos comentários, galera O que vocês acharam desse teaser Desse pequeno teaser aí Do Terry Pra gente poder ter uma ideia de como é que ele tá No Street Fighter 6 Na RE Engine Eu vou adorar os comentários de todos aí, pessoal Novamente, não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão, ó Pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí O que é isso?